Você trabalhou ou teve algum parente que trabalhou até 4 de outubro de 1988? Se a resposta para essa pergunta for sim, você pode ter direito a uma bolada para receber e não sabe. Como fazer para obrigar a Caixa Econômica Federal a efetuar o pagamento dessa bolada do PIS-PASEP de mais de 10 milhões de brasileiros? O primeiro passo, você precisa conhecer a lei. Conhecendo a lei, você vai obrigar o gerente da Caixa Econômica Federal a cumprir o que está na lei. Prestem atenção aqui. Lei Complementar nº 26 de 1975. Essa lei, ela regula o Programa de Integração Social, que é o PIS, destinado a trabalhadores e herdeiros de trabalhadores da iniciativa privada. Essas pessoas têm direito às cotas do PIS, do Programa de Integração Social. Bem como o programa, a mesma norma, a mesma lei, regula o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, PASEP. Como o próprio nome sugere, destinado, portanto, a quem era servidor público. As importâncias, ou seja, o dinheiro depositado, creditado, as importâncias creditadas nas contas individuais dos participantes do PIS-PASEP, fica disponível para o titular da conta individual, do mesmo jeito, dos participantes do PIS-PASEP. O saque integral te assegura, te garante o saque integral dos valores que estão depositados, ou seja, do saldo que está lá na conta individual do PIS-PASEP. E esses valores, pessoal, estão disponíveis, vejam, desde o dia 19 de agosto de 2019. Só basta você comparecer, efetuar o saque, desculpe, jogar toda essa bolada em um saco, jogar nas costas e ir embora. Muitas pessoas têm direito e não sabem. Pessoas que tiveram, os seus parentes já faleceram e esse dinheiro está lá esperando. Aí a pessoa chega lá e pergunta, sabe para quem? Pergunta para o menor, para o menor aprendiz, que fica na área externa da Caixa Econômica Federal. A pessoa digita qualquer coisa no caixa eletrônico e diz, olha, você não tem direito. Não, no mundo jurídico não é assim, é papel. Então me dá a tela que você consultou aí, deixa eu tirar uma foto, uma cópia, uma xerco, sei lá, para provar que eu não tenho, que eu trabalhei. Ou se não, papai trabalhou, mamãe trabalhou, vovô, vovó trabalhou nessa época. E o prof. Walter mostrou a lei lá na tela do computador dele. Como é que você está falando que não tem direito? Está aqui, ó. E o prof. Walter mostrou a lei lá na tela do computador dele. Obrigado.